Música Nesta terça-feira, dia 28 de março, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade das medidas provisórias 257 e 258 de 2023, que tratam da reforma administrativa do Poder Executivo. Na última reunião do colegiado, na semana passada, o presidente da CCJ, deputado Camilo Martins do Podemos, tinha concedido vista coletiva para que os parlamentares pudessem fazer uma análise mais aprofundada das MPs. A MP 257 traz como principais pontos a criação de quatro secretarias de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento, Portos, Aeroportos e Ferrovias e Turismo. Já a MP 258 altera três pontos da medida provisória original, Entre eles, o que retirou a Secretaria de Estado de Administração Prisional do rol de órgãos que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que foi recriada na reforma. Após aprovada a admissibilidade, as MPs agora seguem tramitação na Casa. Outro projeto de lei aprovado durante a reunião da CCJ, de autoria do deputado Júlio Garcia e relatado pelo presidente da comissão, dispõe sobre a prática da ecoterapia no âmbito do Estado de Santa Catarina. A ideia é auxiliar no tratamento de pacientes, entre eles, aqueles que têm o transtorno do espectro autista. Fico muito feliz hoje de ter dado o parecer favorável e não tenho dúvida que essa Casa Legislativa, os nobres deputados, aprovarão essa matéria para que possamos ter mais um benefício às crianças com autismo de Santa Catarina.